Música Lote 43 no Volkswagen Kombi Furgão 2009 ou 2010 Kombi Lote 43 eu tenho uma oferta na Kombi Pra 11.500 11.500 11.500 na Kombi eu tenho uma oferta 11.500 11.500 11.500 11.500 eu tenho 12 12.000 na Kombi Lote 43 eu tenho 12.000 12.000 eu tenho uma oferta Eu tenho 12 12.000, 12.000, 12.000 12.000 eu tenho uma oferta pela Kombi Tô autorizado a venda 12.000 eu já posso vender o Lote 43 por 12.000 12.000 12.000, senhores, alguém mais tem preço pelo Lote 43? 12.500 12.500 12.500 eu lanço na Kombi Lote 43 eu tenho 12.500 12.500, 12.500 12.000, 12.500 1.500, 12.000, 13.000 13.000, 13.000, elas 13.000, eu tenho uma oferta sobre 13.000 million? 13.000, uma 13.000, duas 13 mil Veja o Dom Lain Próximo loto 47 é o Nissan Frontier Ano modelo 2008 Frontier, loto 47 Eu tenho uma ferro na Frontier para 20 mil e 500 20 mil e 500 21 21 e 500 21 e 500 eu lanço 21 e 2 22 eu tenho 22 e 500 22 e 500 na Frontier Eu tenho agora e estou autorizado a venda para 23 23 mil 23 mil eu tenho e já posso vender 23, alguém mais 23 mil e uma 23 mil e duas 500 23 e 500 eu lanço na Frontier, loto 47 Eu tenho 24 mil 24 mil 24 mil e duas 24 e 500 24 mil e 500 eu tenho 25 25 mil, discuto online 25 mil 25 eu lanço 25 25 mil Uma 25 mil Duas 25 mil Vamos lá Lote 99 Nós temos um Mercedes Benz Um Axor 25 25 e 44 Ano modelo 2008 E eu tenho uma primeira oferta para esse Axor de 48 mil 48, 48, 48 48 48 eu tenho para esse caminhão Eu tenho 48 48, 48 49, 49 eu tenho lá 49 eu tenho online 49 eu tenho online 49 pode ser 50 50 mil 50 mil 50 mil eu tenho presencial 50 50 50 50 50 eu tenho pelo Axor Eu tenho 50 51 51 51 51 51 51 51 eu tenho pelo caminhão Eu tenho 51 51 51 51 51 51 51 Alguém mais? 51 51 É uma oferta online 52 agora 52 52 52 52 52 53 Eu tenho pelo Mercedes Eu tenho 53 53 53 53 53 53 Agora eu tenho pelo Mercedes Eu tenho 53 É uma oferta online 53 Alguém mais? 53 Uma 53 Duas 53 É uma oferta online Agora bens da Omni SA Lote número 102 Eu tenho uma estrada Uma Fiat Estrada 2009 Modelo 2010 Eu tenho uma primeira oferta para ela De 12 mil Com incremento de 500 reais 12 mil 12 mil 12 mil 12 mil Eu tenho pela estrada Eu tenho 12 12 mil Alguém mais? 12 mil 12 mil Uma 12 mil Duas 12 mil É uma oferta online Lote 125 Lote 125 Lote 125 é uma Kombi 2010, modelo 2011 Eu tenho por essa Kombi uma oferta de 12 mil e 500 12 mil e 500 Eu tenho pela Kombi 12 mil e 500 Incremento de 500 reais 13 mil 13 mil 13 mil 13 mil 13 mil e 500 Agora eu tenho online 13 mil e 500 Eu tenho pela Kombi Eu tenho 13 mil e 500 Alguém mais? 14 mil 14 14 14 14 Agora eu tenho uma oferta presencial 14 14 14 14 14 Alguém mais? 14 14 Uma 14 Duas 14 Sua oferta 15 12 15 15 15 15 20 21 23 21 22 22 22 23 22 21 23 24